Aí eu falei que não quero mais, quero cancelar, eles mandaram fazer um documento de cancelamento que em 30 dias eu vou ver o meu valor e até hoje não devolveu. Segundo a manicure, a financeira Gil de Lafay, não apresentou um contrato formal nem CRTJ da empresa quando ela solicitou. Ao perceber a inocência da vítima, eles emitiram recibos que não citavam o compromisso da compra e venda do imposto. Olha quem começa a operativa faz os recibos. A Elaine, ela apagou aqui, ó, tem escrito o valor da associação. E o meu nome de seu triário, ó, tem o meu nome de seu triário que é o valor de uma parcela, eles chamam aqui de ficha de atenção e aqui ele não se compromete em tudo.